O projeto racionalizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro trouxe para a ouvidoria dois objetivos importantes. O primeiro é a construção de um elo entre cidadão e instituição através da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse elo é composto através da inserção em nossas bases de dados, nossos canais de acesso do cidadão, de como essa informação será registrada, tratada e guardada por nós. Isso é importante para que o cidadão sinta confiança na instituição Ministério Público. Outro compromisso, tão importante quanto, é a construção de formulários temáticos, formulários cuiares, formulários esses que já estão 100% construídos. Nós estamos caminhando até o final de 2024 na construção de uma ferramenta que permita a implementação de algo que a gente chama como SGO, legado, de um novo sistema, mas que já trará resultado para toda a sociedade e principalmente para os membros da instituição. Porque esse formulário trará não um questionário, mas perguntas e direcionamentos para a construção de um objetivo, ou seja, que objetivo é esse? Fazer com que o memo possa, de fato, compreender a demanda do cidadão.